Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as contas digitais. É seguro abrir conta digital agora em 2019? Qual a segurança que nós teremos com essas contas digitais? Vale a pena sair do banco tradicional e entrar numa conta digital agora em 2019? É sobre esse assunto que iremos entrar aqui no canal hoje. Gente, primeiro vídeo do ano de 2019, né? Então hoje é dia 1º de janeiro de 2019, o primeiro vídeo e eu trago bastante informações sobre as contas digitais. Se é seguro ou não abrir uma conta digital agora em 2019? Nós vimos casos agora em 2018 acontecendo aí com gravidade nas contas de vários clientes, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho dessas contas digitais. Nós vimos que saiu então o meu BMG Digital, ele tem aí a sua segurança no aplicativo, vocês viram que tem um token, então ele traz uma segurança maior para os clientes da sua conta digital. Nós vimos também que o BS2 tem uma segurança também com o seu token digital, um atendimento mais rápido por telefone, então aí acaba tendo uma segurança melhor nesse banco digital. O Sofisa também com uma segurança com o token digital, telefone rápido também, um cartão pré-pago. Nós vimos o PAG, um caos total aí na Fintech, o PAG em 2018. Cartões clonados de todas as formas, golpes dentro do aplicativo do PAG, é invadida por hackers ou por funcionários ou por especialistas de fraude, né? E consegue fazer compras sem ter o cartão em mão, fazer pagamentos pela conta do PAG. Fizemos o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e mesmo assim por dia aparece 15 casos novos ou mais no nosso canal. Então a segurança ainda do PAG deixa a desejar em 2018, fechou aí com problemas gravíssimos. Muitos processos recebidos pessoal do canal aí referente ao PAG. Então tivemos muitos casos de processo judicial contra a empresa PAG, né? Que é controlado pelo Grupo Avista. E começamos hoje o ano de 2019 também recebendo denúncias que o cartão foi clonado hoje, em janeiro de 2019. Então começamos mal, hoje o cartão PAG. O Agibank também contou com atendimento rápido por telefone, né? O Banco Neon, né? A Fintech, no caso, contas de pagamentos, o Neon, também com atendimento rápido e com segurança também. Várias formas de entrar pelo aplicativo. O original, atendimento ótimo por telefone e segurança no token. Eles têm uma central de segurança muito eficaz. Eu vejo um dos melhores aí no momento. O Nubank não temos nem o que se falar, né? O Nubank, o aplicativo aí muito bom também, com segurança, atendimento rápido, cortês. E aí temos outras contas, né? Que eu não estou apresentando aqui para vocês, mas temos aí a conta Super Digital pré-pago, também com segurança, token. Dificilmente, se você errar algumas coisas aí, consegue acessar a conta do Super Digital. Aí nós temos o Next, né? Muito boa também. A segurança do Next, muito boa mesmo. Atendimento deles é pelo chat, né? Tem também o 0800 ouvidoria, saque, tudo pelo 0800. Tem o atendimento Visa 3003. Então eles têm aí também atendimento por telefone muito bom. Então eu vejo aí que as contas digitais estão com tudo. Temos o Trig também, com atendimento bom e segurança boa. Temos o Modal Mais, que eu já apresentei aqui no canal. O atendimento deles é rápido também e tem uma eficiência na segurança da conta digital. Temos também a conta Soul Digi Mais, também atendimento rápido. Bloqueio no aplicativo também com token digital. O UPE, Cicred, também com aplicativo muito bom, segurança, atendimento bom também deles. Temos a conta IU do Cicobi, a conta com cartão Cabal. É uma conta com cartão pré-pago, débito. Também com uma segurança muito boa do Cicobi. Então temos diversas contas digitais aí em 2018, muito boas. O Banco Inter também é com um token por SMS, não deixa de ser uma segurança, mas tivemos a conta vazada agora em 2018, o Banco Inter, que trouxe um pouco de insegurança para as pessoas. Porém, a maioria das contas digitais de banco, o Banco Inter, o Banco Original, o Soul Digi Mais, Cicobi, Cicred, o Next, o Itaú abre conta, a Caixa abre conta, o Banco do Brasil abre conta, Santander abre conta. Tudo digital tem a segurança do Banco Central. Então, é a mesma coisa que você estivesse abrindo uma conta, exemplo, no Itaú, na sua própria agência, e abrindo pelo aplicativo do Itaú abre conta, a segurança é a mesma. A mesma coisa que você faz de levar a documentação lá para o gerente, o gerente vai lá tirar xeros dos seus documentos, vai estar lá na mão dele, é a mesma coisa que você tem a digitalização pelo aplicativo do celular. Então, a segurança das contas digitais tem por trás a eficácia e a garantia do Banco Central. Aquelas instituições só foram aprovadas a abrir conta digital porque o Banco Central aprovou. Então, nós temos a garantia e a segurança do Banco Central. Quando existe um vazamento de dados, como aconteceu no Banco Inter, vocês viram as consequências que tem. O Banco Inter paga a multa, os procuradores vão em cima, querem mais informações, e assim eles começam a ter mais segurança para poder evitar esse tipo de coisa. Quando você vê um caso igual ao do Pag, uma segurança frágil, como ocorreu com o Pag, com certeza as instituições vão em cima do grupo à vista, que controla o Pag. Por quê? Porque eles têm que ter segurança, não podem ficar da forma que está. Hoje nós estamos com o cartão bloqueado, quando você vai ver tem compra feita. Então, temos que ter segurança sim. E em 2019 agora, com certeza vai ser um ano de muita segurança, um ano de muitas contas digitais nascendo novamente, bancos digitais abrindo suas portas e novos clientes escolhendo suas contas digitais. Leandro, resumindo, Leandro, você confia nas contas digitais? Eu continuo falando para vocês, eu uso a conta digital de bancos, mas eu carrego comigo uma conta tradicional como meu principal banco, e uma conta digital como secundária. É seguro? É seguro. Eu confio no Banco Inter, eu confio nas instituições financeiras digitais, eu confio nas sintex digitais, mas temos que ficar com um olho lá e um olho cá para ficar, para a gente não perder dinheiro, para a gente não perder dinheiro, para a gente não ser alvo também de fraudes nas nossas contas. Não é verdade? Conta digital veio para ficar e conta digital veio para lutar com essas contas tradicionais. Os bancos tradicionais que não se cuidem, porque os bancos digitais estão vindo com tudo. Você pega aí as contas digitais, números como o Nubank, mais de 2 milhões de contas da Nuconta, o Banco Inter, mais de 1 milhão de novas contas, você pega aí o Next, você pega aí o Sofisa, você pega aí o Banco BS2, pega essas contas que estão nascendo agora, juntas elas derrubam, juntas elas conseguem derrubar um banco tradicional, viu? Se você pegar o original, o Inter, o Next, a Nuconta, essas contas aí, elas chegam a derrubar bancos tradicionais, viu? Em quantidade de clientes, então é muito perigoso esses bancos tradicionais não se cuidarem, porque cada dia nasce um diferente, né? E aí nós temos que ter realmente a segurança da informação. E aí a gente precisa entender realmente em qual conta eu vou confiar, em qual conta eu vou colocar meu dinheiro e depositar minha confiança com essas contas digitais, né? Agora, o alerta que eu falo para vocês é o seguinte, não coloque os documentos de vocês em todas as contas que nascem por aí, principalmente fintechs, essas contas que nascem hoje, você já vai lá e coloca correndo os documentos e não sabe se é verdadeira ou não a empresa, né? Nós tivemos em 2018 aí várias contas falsas pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pessoas que nascem a cartão sem cartão para negativado, pagam apenas R$50 e já vai ter um cartão com limite tal, o pessoal vai lá, bum, coloco o documento. Golpe, né? Mais uma vez eu alerto vocês, empresas idôneas não cobram para você depositar dinheiro para receber cartão, tá? Empresas idôneas não exigem que vocês paguem R$50,00, R$100,00 para receber um cartão de crédito, tá? Tem aí as instruções que pedem para você fazer um depósito inicial para receber o cartão de débito, para isso é uma política. Agora, cartões pré-pagos, cartões de crédito, empresas não exigem que vocês façam depósito para receber cartão, tá? O que pode acontecer é de ser um cartão pré-pago, né? Iludindo vocês a ser um cartão de crédito, tá? Ou golpe, como aconteceu aí em 2018, várias empresas falsas lançando cartão Visa, Master, Infinite, Black, tudo falso e pessoas caindo, pagando R$40,00, R$60,00, R$100,00 para receber esse cartão falso aí e nunca receber, tá certo? Então, esse é um alerta para vocês aí, para a gente começar o ano muito bem informado, tá certo? Pessoal, vamos para os abraços, então. Hoje eu quero mandar um abraço para todos os estados do Brasil, aos brasileiros que estão aí fora do Brasil, assistindo nosso canal também. Temos uma participação de 2% aí do canal fora do Brasil e eu quero mandar um abraço para todos vocês também, que estão aí assistindo esse feriadão no nosso canal também e nos outros dias também assistindo a gente aí, né? O pessoal aí também aqui, em especial ao pessoal do Maranhão, que mandou um grande abraço para mim, um grande abraço para todos vocês aí também, o pessoal aí do Paraná também, ligadinhos no nosso canal e a galera de Fernandópolis, interior de São Paulo, ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!